A lei tem que ser cumprida O que vocês fizeram com o meu manto? Não vou apontar Esse pano aí é meu Foi o Pedro Foi ela Não foi ela não Foi o Alex Quem é nesse pano sobrando aqui? Está ali em cima Esse paninho não ia sair daí Vai deixar as coisas lá Por enquanto nada Divino Divino Hahaha Hahahaha 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 Que havel que Hahahaha Quero Oh Olha A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.